Olá, meus amores! Mais uma aula de Liv. Hoje, na nossa aula de Liv, nós vamos fazer uma retrospectiva dos sentimentos que a gente já estudou, certo? Quem lembra o primeiro capítulo da historinha de Tomás? Quem lembra? Foi falando sobre sentimentos, certo? Não teve a historinha dele. Foi apresentando ele, a irmãzinha dele, que é a Valentina, a prima Gigi, que é irmão do Geraldo. E o Geraldo é o primo que ele mais gosta, né, gente? De brincar. Vocês notam que quando ele tá com o Geraldo, a alegria dele irradia, né? Então, assim, Tomás gosta muito do seu primo Geral. Então, esse é um sentimento de gostar, de amar, não é isso? Então, o que é sentimento? Sentimentos são nossas emoções, o que sentimos, mesmo que muitas vezes não entendemos o que estamos sentindo, não é isso? Então, na caixa de Tomás, ele guarda todas as coisinhas, que ele vai dar um passeio, não é? Ele já guardou a bombinha, ele já guardou as folhas secas, ele já guardou os palitos de picolé, o papel crepom, que foi na festa de casadinho da tia, não é isso? E vocês estão guardando alguma lembrança dos sentimentos que aconteceram com vocês? Na sua caixinha amarela, olha que nós vamos cobrar, hein, essa caixinha. Então, no primeiro capítulo, foi comentado sobre o ciúme, o sentimento do ciúme, que o Tomás, ele sentiu ciúme da irmãzinha Valentina, que quebrou o dedinho, e aí ele queria brincar com o Geraldo, aí o Geraldo só queria dar atenção à Valentina, porque ela estava dodói, só que a Valentina, ela não teve nenhum tipo de ciúme do Tomás. Sabe o que foi que ela fez? O enfermeiro deu uma bolinha de gesso para ela, dizendo que era um ovo. E aí, qual foi a Gigi conversando com ela, perguntando qual era o que era aquilo naquele ovo, aquele que ela tinha na mão, ela disse que foi o enfermeiro, que tinha dado um ovinho para ela. E aí a Gigi disse, me dá para mim? Aí ele disse, não, eu vou dar para o Tomás. Aí, o que será que vai nascer deste ovo? Aí ela disse assim, eu vou, vai ser depender da ideia do Geraldo. Não, o ovo vai depender da imaginação do Tomás, porque eu acho o Tomás forte e inteligente, por isso que eu vou dar esse ovinho para ele. E aí o Tomás ouvindo aquela conversa, ficou assim espantado, porque ele estava com ciúme da Valentina, e a Valentina pensando nele com carinho, e achando que ele é a pessoa mais forte desse mundo, né? O segundo capítulo, que foi o sentimento da animação, da expectativa, porque eles iam viajar e aí eles começaram a revirar a mala do Geraldo para ver se conseguia achar uma pista, para ver se eles sabiam para onde eles iriam viajar. E quando eles descobriram que iriam viajar para o lugar, era o sítio da tia, Wanda. E aí eles continuaram com aquela animação, com aquela alegria, não ficaram tristes em saber que já iam para um lugar conhecido, mas aí eles criaram expectativa de que era que eles iam viajar, né? Mas a animação ficou lá e não desmanchou o passeio deles e a alegria deles. O terceiro sentimento foi o da rejeição, porque o Tomás foi para uma festinha com a mamãe de São João, e lá ele encontrou o Geraldo, morto de animado e tudo com o Geraldo. O que aconteceu? Ele acabou vendo que o Geraldo estava brincando com a Fernanda. E aí ele queria, porque queria que o Geraldo e a Fernanda fossem brincar com a mesma brincadeira que ele. Só que mesmo assim, gente, olha, por mais que a gente goste de um amiguinho, mas a gente tem que entrar em um consenso. A gente não pode obrigar o nosso amiguinho que a gente tanto gosta de brincar com as mesmas coisas que a gente gosta. A gente tem que aprender a respeitar, certo? E o Tomás viu que ele chamava o Geraldo e a Fernanda para brincar, acabou que os meninos preferiam outra brincadeira. E ele se sentia rejeitado. Aí teve uma hora que ele achou que estava a fé dele, porque os colegas não queriam brincar com ele. Mas não era isso. Era porque o Geraldo e a Fernanda estavam brincando de coisas que o Tomás poderia muito bem ir acompanhando, até que eles entrassem em um consenso. Agora vamos brincar disso, agora vamos brincar daquilo. A Fernanda tinha tiragual, tinha aquelas biribinhas, que a gente faz aqueles estalinhos, não é isso? E o Geraldo, brincando com a Fernanda, chamou ele para ir brincar, só que ele não queria ir. Ele só queria brincar com a brincadeira dele, certo? E aí o que aconteceu? O Tomás pediu a mamãe para ir embora, porque ele estava tão triste, tão assim sem graça no meio da festa, pediu a mamãe para ir embora. Só que o Tomás inventou que não estava se sentindo bem. Realmente ele não estava se sentindo bem, porque ele estava se sentindo rejeitado. Mas aí o que aconteceu? Ele poderia ter dito para a mamãe o que estava acontecendo com ele. Aí a mamãe dele ficou preocupada, pensando que ele estava doentinho mesmo. Só que não, ele só estava chateado naquele momento, certo? Então ele estava se sentindo rejeitado pelo Geraldo e a Fernanda. Guardou como lembrança o papelzinho de biribinha que ele estourou, ele guardou na caixinha amarela dele, certo? No quarto sentimento, foi um conjunto de sentimentos, de medo, de alegria. Mas a gente vai focar mais no sentimento do medo. Tomás, uma criança muito elevada, como vocês sabem que crianças são elevadas mesmo, gostam de descobrir coisas. Subiu na árvore, vocês lembram? E lá em cima ele viu que estava muito alto, teve medo de descer. Veio um vizinho, tentou ajudar a descer, ele não quis. Quando o pai dele subiu e falou com ele, aí ele ficou com aquela espanta, aquela alegria, não é isso? Se sentiu seguro, porque o pai passou segurança para ele. E aí o que aconteceu? Tomás conseguiu ir para os braços do pai e o pai descer com ele. Qual foi a lembrancinha que ele guardou na caixa amarela? Foi uma folha seca que estava no cabelinho do papai e ele guardou lá como lembrança, certo? No quinto sentimento, existem duas histórias, que foi o cavalo laranja e o papel crepão. Foi o sentimento da raiva. O cavalo laranja foi porque ele sentiu raiva, porque ele pediu um brinquedo da mamãe, que a mamãe foi para a feira. E quando a mamãe veio, trouxe outro que ele não queria. Então o que aconteceu? Ele quebrou, não foi, gente? Os brinquedos, jogou fora, quebrou os brinquedinhos. Viu que a mamãe ficou triste com a reação que ele fez. E aí ele ficou triste também por ter magoado a mamãe. É por isso que o sentimento da raiva, a gente tem que respirar, para a gente não fazer ações que venham se arrepender depois, não é isso? No cavalo laranja foi esse. E no papel crepão foi porque ele tinha marcado de ficar com o Geraldo um dia para ir para o cinema e tudo. Só que nesse dia era uma viagem que eles tinham que fazer, então ele não queria viajar. Vocês lembram que ele jogou roupa no chão do quarto, brinquedo e zangado com raiva, porque ele não queria. Mas quando ele chegou lá, que ele viu o priminho dele, esqueceu toda a raiva, não foi, gente? Porque ele ama o primo dele. No capítulo que teve meia de rena, nós trabalhamos o sentimento da inveja. Vocês lembram que o Tomás viu que o Geraldo abriu o presente dele, era a nave que ele queria. Mas aí de repente, como ele estava com inveja e ele olhava para o presente dele e achava que não era o mesmo presente que ele queria, ele começou a botar defeito. Então, o sentimento da inveja, ele causa sofrimento. Por quê? Porque a pessoa fica com aquela vontade de querer aquele brinquedo e não é. Não é seu. A inveja é certa? Então, a inveja não é certa, mas nós sentimos, é um sentimento que nós sentimos, não é isso, gente? Nós também podemos ter inveja também de um coleguinha que está brincando com aquele lá e você quer que só brinque com você. Isso também se chama inveja, certo, gente? No último sentimento, o Geraldo abriu o presente primeiro do que o Tomás. Por que o Tomás também não foi abrir o dele na mesma hora? Começou a xingar, a imaginar mil e uma coisa, né? A botar defeito no brinquedo dele. Mas quando ele foi abrir, eram as ferramentas que completavam o brinquedo do Geraldo. E aí o intuito dos pais foram esses. Para aproximar mais ainda, eles já brincarem junto. O Geraldo ganhou a nave e o Tomás, complemento de outras peças, não é isso? E aí quando o Tomás abriu o presente dele, que disse, uau! O Geraldo correu, vamos brincar! E aí só partiu a inveja, o sentimento da inveja do lado do Tomás. No último sentimento que nós trabalhamos, foi a alegria. Eu gosto de sentir esse sentimento. Vocês gostam de sentir esse sentimento de alegria? Eu gosto. Então, no último capítulo, foi o sentimento da alegria. O Tomás com a família lá, brincando com os primos, com a irmã, comeram lasanha, deram comida para as formigas. Então, assim, foi um dia de lazer em família, tranquilo e alegre. Então, neste período da aula de livre, nós aprendemos, falamos sobre os sentimentos do ciúme, da expectativa de estar junto com a animação. Nós falamos sobre a rejeição, né? Sentindo-se só, o medo, a alegria, confiança e da raiva. E a inveja, que não é nada bom. Agora, vocês vão pegar um pedacinho de papel e vocês vão cortar os pedacinhos separados. Cada pedacinho de papel, vocês vão escrever os sentimentos que nós estudamos, que a tia acabou de citar. Aí vão escrever separadamente. Então, um papel com ciúme, outro com a inveja, outro com a alegria. E vão colocar dentro da caixinha amarela de vocês, tá certo? Vão só escrever a palavrinha e colocar lá dentro. Caderno de desenho, vocês vão pegar. Vão desenhar um capítulo que mais você gostou no sentimento que o Tomás passou para vocês, certo? Apresentou para vocês. E nesse desenho, vocês vão escrever o título da história que aconteceu esse sentimento, certo? E vão também escrever o nome do sentimento no desenho de vocês, tá certo, gente? E aqui nós vamos ficando com mais uma aula de Livi. Olha o Tiago, Tomás! Tchau, gente! Até a próxima aula!